E aí E aí e vai e vai o amor vou ficar aqui fora aqui com o tempo bom dia pessoal bem-vindo aqui no meu canal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a minha casa aqui em Londres vamos e vem comigo pessoal essa aqui é a sala é o lugar onde a gente passa a maioria do tempo a gente vê filme ficando juntos comendo coisa e aqui essa sala é feita na maioria de imóveis que a gente achou porque aqui em Londres especialmente nesse lugar aqui nessa área aqui onde a gente mora e tem muita possibilidade de achar móveis e escorros na rua porque porque aqui as pessoas deixam muita coisa do lado de fora da casa para os vizinhos pegarem então esse sofá aqui esse aqui a gente achou e era novinho tá e também esse aqui esse aqui foi uma senhora que mora aqui perto que estava dando isso de graça e eu falei para ela vou pegar gostei muito porque tem muito uma vibe vintage então eu gosto muito acho que dá muita pessoalidade para casa assim como esse aqui que eu comprei para botar todo esse disco aqui do meu marido eu achei isso no brechó porque eu gosto muito de longe de brechó como eu já falei no outro vídeo e vou falar também novamente e todas essas cozinha aqui começa esse aqui para botar foto eu achei no brechó esse aqui foi um presente ainda não tem peixinho né mas foi um presente de um amigo e a gente queria botar peixinho aqui e esse quadro aqui como aquele do Rio de Janeiro esse também achei no brechó esse aqui também e eu amo muito essa esse pequenino aqui de madeira sabe com essa planta gosto muito de planta esse aqui é um brinquedo dos gatos esse aqui na verdade quando eu comprei era um negócio que ficava no chão mas porque os gatos brincam muito com isso porque os gatos brincam muito com isso e se vê porque tá muito teve que adaptar né tive que adaptar e pedir para o meu marido de botar no muro assim que na parede assim que seja um pouco mais estável e é assim os gatos ficam muito aqui ele gosta de brincar e dormir e tudo e esse aqui esse aqui é para minha filha brincar então aqui tem muito brinquedo talvez tem bagunça mas ela gosta muito de ficar aqui também é muito bom para mim porque quando ela você tá certo aqui brincando eu tenho oportunidade de fazer outra coisa no Brasil a gente chama de chiqueirinho chiqueirinho exato aqui é amada muito amada vidrola do meu marido ele queria mostrar isso foi um presente minho para ele ele ama muito vitrola e talvez a gente vai ouvindo música e você tem algum disco preferido seu aí nessa coleção de vitrola aí que você falou claro quando eu compro meu marido eu compro coisas que eu também gosto esse é o meu livro aqui que eu amo eu amo muito de ler coisa de história de trailer horror de terror sabe é assim ah esqueci de falar esse sofá aqui é um sofá cama então aqui tem como uma gaveta que quando puxa abre e abre e abre aqui como ele faz um um sofá uma grande cama exato uma grande cama então é muito conveniente quando a gente tem a hóspede em casa quando tem amigos quando vem família isso é muito bom também porque a sala é separada então dá quase como um outro quarto exato esse aqui também esse aqui eu comprei de segunda mão esse aqui eu paguei 20 20 pounds seja como um vamos falar em reais depois e esse aqui é muita caixa gente aqui pode fica muita muita coisa aqui então toda a bagunça eu boto aqui é sistema é sistema é é é é é é é o pessoal bem comigo vou mostrar agora para vocês o nosso quarto é esse aqui nosso quarto é nossa amada a minha amada televisão porque eu gosto muito de ver televisão e série e filme e tudo aqui tem um espelho que é e foi uma vizinha que me deu isso muito anos atrás e aqui temos a nossa cama meu de meu marido e a cama da neném porque a nossa neném é muito pequena ainda e ainda dorme com a gente futuramente a gente queria fazer um quarto muito para ela mas isso vai acontecer quando a gente iria mudar para outra casa então aqui essa cama aqui é uma cama de madeira e tem dois gavetas para cada lado essa gaveta é muito útil para mim para guardar roupa de cama assim e esse esse aqui eu achei tive um anúncio de um vizinho que estava dando de graça e aí eu mandei meu marido ele é tadinho é amor meu Deus ele foi e pegou e voltou para casa e isso é perfeito para o nosso colchão o nosso colchão é perfeito para o estilo da casa o estilo que eu gosto e tem gaveta também né sim já falei que tem gaveta e aqui é onde eu guardo a roupa da cama ok ah esse aqui é a caminha da nossa filha Vitória e esse aqui eu comprei no brechão de segunda mão saiu perfeito perfeito gente perfeito não tem um defeito nada esse perfeito eu paguei 20 pounds ah e eu amei muito também porque aqui tem como um um prédio um prego como se fala? prego um prego que pode tirar pode tirar e esse aqui pode sair e pode baixar para quando a neném é um pouco mais grande ajustável é quando a neném é um pouco mais grande ah isso pode baixar para ficar um pouco mais seguro sabe? isso também se abre aqui abre aqui pode tirar pode baixar muito muito confortável amei isso eu amo essa caminha aqui ahm esse aqui também eu achei eu peguei uma vizinha jogando do lado de fora da casa dela aqui muito perto e eu peguei e re-adaptei pra pra guardar as coisas da menina sabe? como as fraldas cremina coisa assim e acho que ficou muito fofo esse aqui sem pergunta achei no brechão esse aqui esse aqui que é o meu favorito eu amo muito essas gavetas aqui esse aqui ahm era uma vizinha aqui do lado da rua que ela tava jogando no lixo e eu ahm cheguei no momento certo né? e perguntei pra ela você está jogando isso pra fora? ahm porque eu gosto muito e queria pegar eu amo eu amo móveis feitos assim de ratan não sei como se fala em português mas eu amo quando é feito assim porque eu amo quando os móveis da casa no geral ahm tem um um uma vibe vintage né? então eu falei pra ela eu gosto muito posso pegar? ela sim sim por favor pega pega também porque porque quando aqui joga pra fora coisa muito grande ahm ela tem que pagar uma taxa pro cancel ahm pra ele vir pegar então eu pegando isso na verdade eu ahm fiz um favor pra ela porque pra ela não pagar um cancel né? perfeito perfeito o momento certo eu amo 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 esse esse aqui e também uma outra coisa essa girafa fofinha esse aqui achei no brechô a menina gostou muito muito fofinha muito fofinha não vinha também condição perfeita e esse aqui também essa caixa aqui eu achei também uma vizinha que botou do lado de fora gente eu amo muito a madeira natural e esse aqui quando eu vi eu peguei direitinho porque eu gosto desse estilo aqui de madeira natural muito é perfeito pra nossa casa pro nosso estilo e também posso botar muita muita coisa aqui porque porque por exemplo aqui agora eu botei a roupa da menina do verão então vou guardar toda a roupa do verão aqui coisa que ela não usa não usa muito e o resto da roupina dela vou botar aqui então muito confortável aqui e por cima usamos quando quando estamos na cama pra botar o telefone na botinha de água assim muito útil e aí esse armário aqui eu gosto muito eu gosto muito mas isso é propriedade da casa então esse aqui esse aqui a gente vai ter que deixar quando vamos sair da casa aqui o corredor pequenino muito apertado a gente tem esse móvel aqui pra guardar sapato aqui eu botei um pouco da minha arte aqui que eu gosto muito esse também obviamente achei no bichô aqui temos um storage como se fala amor? é um lugar pra guardar bagunça é aqui todos os meus livros ótimo e aqui na cozinha aqui aqui tem muita coisa nessa cozinha que eu amo mas também essa cozinha é um lugar que precisava já quando eu entrei nessa casa de um muito muito trabalho porque quando eu entrei nessa casa essa casa estava muito muito velhinha muito desarrumada muito quebrada tinha um aqui na parede aqui tinha um buraco enorme de uma grande filtração sim muito muito mas tentei arrumar do jeito o mais fofo possível né então eu tenho aqui todas as minhas coisas aqui eu amo mais como aqui o meu capo e tento fazer tudo nesse estilo que eu gosto de madeira natural explica o que é Keto com o pessoal já falei que eu amo muito de madeira natural aqui esse Keto isso foi um presente da minha mãe isso é pra esquentar a água então dois minutos tem dois litros de água quente fervente esse aqui a gente usa pra fazer a mamadeira da neném que ela pega ainda a mamadeira à noite então esse aqui salvou minha vida gente faz uma mamadeira em um minuto assim um minuto e aqui todas as minhas coisas que eu gosto muito isso também foi um presente da minha vizina esse aqui também e toda coisa aqui esse também foi achado no brechó o que seria isso aí? esse aqui pra guardar o pão na estrada da ilusão vai na fé vai na razão vai na precisão vai na luz do seu destino conduz pretalão chamou de luz essa mesa aqui é uma mesa que é de IKEA é de beira madeira é muito pesado por isso que eu amo muito a qualidade é muito muito boa e eu comprei essa mesa aqui de segunda mão é pode dobrar aqui desse lado aqui desse lado aqui que quando guarda fica muito pequeno e também tem aqui gaveta do lado tem seis gavetas então três desse lado aqui três desse lado aqui e cabe muitas muitas coisas então esse aqui também é uma mesa que eu acho genial pra tipo casa que não tem muito espaço pra guardar as coisas esqueci de falar pessoal quando eu mudei pra essa casa esse aqui da cozinha esse plano aqui era azul e eu não gostei então que fiz eu botei esse papel adesivo pra parecer que esse seja de madeira e aqui do lado da cozinha pessoal tem um banheiro pequenino mas é o bastante que a gente precisa então aqui tem a pia aqui aqui esse aqui foi o que fiz né esse aqui e também esse aqui de madeira foi o que fiz então pessoal esse aqui é tudo muito obrigado pra vir comigo ver a minha casa na verdade a casa também tem um quintal mas vamos mostrar num outro vídeo tá então até a próxima tchau tchau